Vai se acabar Vai se acabar Afinal Mas que bom pra mim Tudo tem um fim Até o meu sofrimento Não vou chorar Nem lamentar Sinal Que eu não tô afim De ficar assim Com essa mágoa por dentro Quero acordar Quero ver Se o mundo é bom pra mim Quero por um fim Apagar esses maus momentos Quero tentar Me livrar dessa dor Poderei então te amar Quando te encontrar Ter você no meu pensamento Quero abraçar O céu, o mar, o sol Quero teu prazer Te poder saber Que agora eu sou gente Vou caminhar E procurar Em paz Com alguém que não Trai o coração E me deixe contente Quero acordar Quero acordar Quero ver Se o mundo é bom pra mim Quero por um fim Apagar esses maus momentos Quero tentar Me livrar dessa dor Poderei então te amar Quando te encontrar Quando te encontrar Ter você no meu pensamento Sorte é poder Amar Amar E desfrutar Do amor Quero abraçar O céu, o mar, o sol Quero teu prazer Quero ter o prazer De poder saber Que agora eu sou gente Quero acordar Quero ver Se o mundo é bom pra mim Quero por um fim Apagar esses maus momentos Quero tentar Me livrar dessa dor Me livrar dessa dor Poderei então te amar Quando te encontrar Ter você no meu pensamento Quero ter você no meu pensamento Quero ter você no meu pensamento Quero ter você no meu pensamento Com os momentos, com os momentos Quero ter sem pensamento Pensamento, pensamento Quero ter sem